Boa tarde pessoal, continue se inscrevendo no canal do Senhor do Sertão do Piauí Essa aqui é a estrada que vai para o interior do Canto Buriqui, né? Canto Buriqui ao tabuleiro Vou mostrar um pouco aqui como é que está, viu? O pessoal está arrumando, a estrada está ficando boa, viu? Mesmo sendo estrada de... Estrada de barro, né? Barro, areia e pissarra Acompanha aí Estou indo só com a mão, viu? Vamos ver se dá para levar, tem uma só com a mão Estou indo com 45, 50 Mas dá para ir até demais Aqui para esse lado o pessoal já tem muita chaca, muita gente preparada mesmo Aqui tem uma igreja Aqui é um clubezinho, tem outro ali mais na frente, ó. Quem quiser passar o final de semana aí. Aqui, esses livros não tem edição não pessoal, é direto. Do jeito que é gravado, é posto no canal. Aventura. Tem muita casa feita aqui. Aventura. 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 Tem muita gente fazendo dicas... o velho é cego Mábalas... ...defeitos... ...cantilhos... ...nós casa de Parú, a membro galego... Galego e o... Galego e Caldeza e Juninho da Céssia. Vida, Vida, Vida. Galego e Caldeza e Juninho da Céssia. Obrigado. Aqui é o irmão de Passarela. Aqui é o carinho ali, ó. Cagou. 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 A casa lá não. Ó ó ó ó ó. Eu vou filmar até onde eu vou filmar. vai para ir correndo mais, mas eu estou indo devagar, eu estou filmando um palão aqui a estrada está boa viu a estrada está boa essa ponta aqui ainda foi o Pereca que fez, o prefeito Pereca vai do Marquinhos, ex-prefeito e Deus abençoe a nossa caminhada, nossa viagem é a pontinha, minha esse vídeo vai para o canal do Silvão do Sertão do Piauí, mais uma cara a caixa de ferramenta está batendo muito, mas não tem jeito não, vai ser assim agora eu não sei se, eu não sei quem está fazendo, se é o prefeito de Cantaburiti ou se é, não sei se é os vereadores ou é o o governo não importa quem faça, o importante é que estão arrumando o importante é que estão fazendo para benefício do povo, da região é é tem uns políticos que promete, e não faz, mas tem uns que faz, aqui é um colégio pessoal, está abandonado ó o 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